Nós não trabalhamos por carros, embarcações, aviões, trens ou caminhos. O que fazemos não possui um fim em coisas. Nós trabalhamos por pessoas, por gente que acorda todos os dias para construir a própria história e erguer o legado de uma nação. Não é sobre construir pontes, trilhos, ordenizar portos ou asfaltar estradas. É sobre aproximar pessoas, lugares, realidades. Mais do que isso, é trabalhar por novas possibilidades, por mais dignidade. Não é apenas sobre bater o martelo e fazer o maior programa de concessões de ativos de infraestrutura da história. É sobre trazer segurança, conforto, gerar emprego e garantir a retomada que o país tanto precisa. Não é simplesmente combater irregularidades. É garantir o certo. Beijo nisso com tudo aquilo que os brasileiros nos deram para cuidar. Obrigado por confiarem e acreditarem em um novo país. Um país que não é gigante apenas por aquilo que tem ou por tudo que faz, mas pela gente que é. Nós iniciamos em 2019 construindo um novo Brasil e passamos 2020 trabalhando para garantir a retomada que o país precisa. Em 2021, vamos construir, asfaltar e concretizar os planos do Brasil gigante. E aí A CIDADE NO BRASIL